Estes versos que eu canto Trazem de volta o encanto De coisas que eu vi tanta vez Falam de um homem valente Do amor a sua gente Da casa de um português Falam de um homem valente Do amor a sua gente Da casa de um português O tempo vira Lava o passado Lava-me tudo Mas deixa meu pai ao meu lado O tempo vira Lava o passado Lava-me tudo Mas deixa meu pai ao meu lado Daquela aldeia Sinto saudades da ceia Da alegria dos copos de vinho E a sua maior riqueza Era seus filhos à mesa Vivendo do seu carinho E a sua maior riqueza Era seus filhos à mesa Vivendo do seu carinho E a sua maior riqueza Santa onde vivi outrora, a alma canta e a felicidade mora, o merro voa, espalha nos trigais, um canto livre, tão livre não vi mais. Viva quanto tempo, o merro a viver, nunca esta cidade eu posso esquecer, homens de roupa tão alva como a neve, o olhar tão manso, trair ninguém se atreve, seifam os campos, alegres em paz, mãos carejadas, tão francas não vi mais. Viva quanto tempo, Deus dá pra viver, nunca esta cidade eu posso esquecer. Viva quanto tempo, Deus dá pra viver, nunca esta cidade eu posso esquecer. Não há velho, nem dor nesta cidade, com tantos anos pelo amor, não pela idade. E as lavadeiras, que batem robôs, são, tem as almas limpas, tão limpas como as mãos. Viva quanto tempo, Deus dá pra viver, nunca esta cidade eu posso esquecer. Viva quanto tempo, Deus dá pra viver, nunca esta cidade eu posso esquecer. Viva quanto tempo, Deus dá pra viver, nunca esta cidade eu posso esquecer. Viva quanto tempo, Deus dá pra viver, nunca esta cidade eu posso esquecer. Viva quanto tempo, Deus dá pra viver, nunca esta cidade eu posso esquecer. Amém. Roberto! Roberto! Vamos, acorde rapaz. É hora de irmos pra feira. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles estão com inveja porque você vai gravar um disco Eu já não aguento mais Eu só queria ajudar Meu pai sem poder enxergar E os negócios na feira não estão lá essas coisas Ah, que nada rapaz, você vai ver uma coisa Depois de gravar o disco, você vai ganhar muito dinheiro Assim espero Só assim poderei levar meu pai a Portugal Coisa que ele sempre sonhou Olha aqui Só eu vou vender mais de 30 mil discos só lá na feira, tá? Tá Era ainda bem criança Já os meus passos marcavam Cadências que o fado tem Tão cedo quis o destino Na minha voz de menino Ouvir o fado também Tão cedo quis o destino Na minha voz de menino Ouvir o fado também Sozinho quando cantava Ao meu lado era estranho Alguém estava comigo Ouvir o som de guitarra E uma voz me chamava Era o fado meu amigo Ouvir o som de guitarra E uma voz me chamava Era o fado meu amigo E nesta minha jornada Sempre juntos caminhando Vamos cumprindo a missão No bom e no mau caminho Eu nunca fui Vou fazer o fim